A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem uma abertura no teto! Usa! O que é isso, chefe? Ótimo! Vou finalizar com o localizador! Finalmente! Rá, aqui na並! Recarregando a gorda, um instante! Arca biológica do estilo eliminada. É só você. Eu vou avançar. Vou... Vocês continuem na superfície. Se a Miranda era a minha falsa, então cadê a verdadeira? Duvido que ela servisse de algo para a Miranda. Eu não estou entendendo essa história. Como a Miranda sabia da existência da Rose? Um passarinho mofado contou? A gente pensa nisso depois. Foco no plano. Achei. É o Mega Missido. Alfa, para a esquadrão. Encontrei o Mega Missido. Então agora vai dar para acabar com isso. Até que enfim. Explosivo N2 armado. Tenho o suficiente para mandar o vilarejo pelos ares. Vamos que é fora e explodisse o lugar. Só quando eu acabar com a Miranda. Eu não vou arriscar mais. Eu vou entrar. Entendido. Apostos. Capitão, estou vendo a Miranda no local da cerimônia. Mantenha a distância. Não se mexa até eu dar a ordem. Eu sei que agora é tarde, mas a gente devia ter contado o plano para o Ethan. Não deu tempo. E a gente não esperava que a Miranda agisse tão rápido. Mesmo assim, devia ter contado. Deve ser o laboratório da Miranda. 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 Amém. 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 Dispensa, aqui. Não pode ser. 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 Tá errado. Não pode ser. Não pode ser.